Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Larissa e hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa caneta maravilhosa. A gente vai fazer essa decoração da caneta e gente, olha que lindo, dá pra você fazer do jeito que você quiser, personalizar da forma que você achar que fica mais legal, dá pra você escrever seu nome aqui e aqui, fica muito lindo. A gente vai precisar desse fio aqui, eu vou usar esse fio verde água, gente, olha que lindo, ele é muito lindo, acho que fica bem legal. Vamos precisar também de régua, um isqueiro, uma caneta e uma tesoura também. Então bora lá, gente! Gente, eu peguei uma linha muito, muito, muito grande, eu acho que tem uns 3 metros de linha, é porque essa linha também, ela é uma linha mais grossa, então acho que eu nem vou usar tudo isso, né? Então a gente vai começar selando a pontinha. A gente vai pegar o isqueiro e a gente vai queimar a pontinha porque ajuda a entrar as miçangas, né? Porque a pontinha dela, a abertura da miçanga, ela é meio pequenininha, então a gente sela pra ficar melhor. Então eu vou colocar aqui, ó, o roxo, o rosa, o azul, o verde e por último, o amarelo. E aqui, pra não soltar as miçangas, que já já vocês vão entender porque que a gente vai fazer isso, a gente vai fazer um nó aqui na pontinha. E agora, a partir desse nó que a gente fez, a gente vai contar... Contar não, né? Medir aqui na régua 20 centímetros. A gente vai pegar aqui, ó, deixar as miçangas aqui desse lado e medir aqui 20 centímetros. Agora sim. E esses 20 centímetros, a gente vai posicionar essa pontinha aqui, ó, que tá o meu dedo, aqui na caneta. Então eu vou pôr aqui, ó, aonde eu quero que fique. E você pode pôr a tampa pra ver como que vai ficar. Então eu vou subir até mais aqui, ó, pra ficar bem firme. Então a gente vai fazer assim, ó, a gente vai pegar aqui, ó, e dar uma voltinha, assim, ó, aqui e vai puxar. Desse jeito, pra ficar bem firme. E, gente, precisa apertar bem, porque essa parte aqui, ó, depende de tudo. Então você tem que apertar bem. E a gente tem que sempre deixar essa outra pontinha aqui, onde ficou as miçangas, bem esticadinha. Seguindo aqui a tinta da caneta, tá vendo? Então a gente vai fazer assim, ó, bem certinho, segurar bem firme. E vamos começar a dar as voltas. A gente vai dar 12 voltas. E quando você for fazendo, ele vai ficar meio longe um do outro, mas aí é só você empurrar com o dedo mesmo. Então, ó, 2, 3, 4, 5. E sempre endireitando aqui o fio pra não ficar torto. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora é só empurrar. Olha como fica. Agora a gente vai dar firmeza pra nossas miçangas, colocando elas aqui e ficar bem firme, que nem essa daqui, ó. Tá vendo? Que ela tá bem bonitinha. Então agora a gente vai virar aqui a caneta. Eu vou pegar aqui a primeira miçanga. E a gente vai jogar o fio aqui pra trás, ó. E a gente vai dar 7 voltas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E juntar com o dedo. Aqui. E sempre firmando bem, gente. E agora é só pegar a nossa primeira miçanga e colocar aqui. Virei aqui, gente, pra facilitar, né? Porque tava meio difícil fazer do outro jeito. Então a gente vai fazer assim, ó. Deixar bem reto, na verdade. Tem que deixar bem reto pra não ficar torto. E agora é só fazer assim, ó. Pronto. E dessa vez é só uma voltinha. Só pra deixar bem firme mesmo. E agora a gente vai virar do outro lado. Toda vez que a gente for colocar a miçanga aqui na posição certa, a gente vai virar. Então, ó, vou virar aqui, levantar o fio e a gente vai fazer mais 7 de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E juntar. Virar aqui. E agora é só colocar de novo. E, gente, olha como tá ficando. E a gente tem que virar pra não ficar torto a miçanga, né? Então vou virar aqui, deixar bem reto. Então eu vou fazer assim e uma volta. Faltam mais 3 miçangas ainda. Então a gente vai repetir esse processo mais 3 vezes. Então vamos lá. Levantar aqui o fio, fazer 7 vezes a voltinha. Juntar. Colocar aqui a miçanga. Deixar o fio bem reto. E fazer uma volta bem forte. E vou repetir isso mais duas vezes. Ah, gente! E essa vai ser uma novidade lá na minha lojinha que foi inaugurada essa semana. Que chama Bijus da Lari. Minha lojinha lá na Shopping. Vou deixar o link pra vocês aqui na descrição. E se você quiser comprar, já já vai estar disponível lá pra vocês. E sério, tá incrível. Todos os produtos da lojinha eu tenho certeza que vocês vão amar. E vem muita novidade por aí, hein? Agora é a hora de fechar. Então a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no começo, ó. Dobrar assim. Passar aqui. Só tem que tirar essa linha que tá intrusa aqui no meio. Aí a gente faz assim. Amarra. Puxa bem, bem forte mesmo, gente. Ó. Aqui. E olha. Ficou assim. Agora, ó. Não tem que me preocupar em ficar segurando. E olha como ficou lindo, gente. As carinhas. Ficou lindo, lindo, lindo. Mas calma aí que ainda não terminou. Agora a gente vai fazer um corte aqui. Não muito rente, ó. Tô vendo aqui assim mais ou menos, gente. Olha. Aqui. E agora a gente vai selar com o isqueiro. Agora com muito cuidado aqui e já passar aqui pra grudar, ó. Passou o isqueiro, grudou a mão. Ó. E a gente vai fazer isso até grudar. Ó. Mas ficou assim, ó. Ficou bem grudado. Ele vai ficar meio pretinho assim mesmo, mas não tem problema. Significa que colou. Então se tá assim é porque colou. Então agora tá bem certinho. A gente vai decorar essa ponta agora. E aqui o nosso nó. A gente pode já tirar, ó. Pronto. Nó tirado. E agora a gente vai enfeitar. Que nem a gente enfeitou essa aqui. Então, ó. Eu tenho aqui as caixas. E eu tô pensando em usar esse aqui, ó. Eu acho que vai combinar. Então eu vou colocar esse aqui aqui na ponta. Aqui, olha. Prontinho. E tem umas outras bolinhas aqui que são verdes porque elas são muito lindas. Essas bolinhas aqui, ó. A gente vai combinar. Olha que linda. Gente, é linda demais. Essas daqui, ó. Vou usar essas daqui. Vou pôr três e vou pôr uma outra diferente. Olha como fica linda. Vou pegar essa miçanga que ela é quadrada, gente. Ela é muito bonita também. Tô com várias miçangas muito legais, muito bonitas. Então eu vou colocar aqui, ó. Olha como fica. Nossa, eu tô apaixonada. Sou meio suspeita pra falar, né? Mas tá lindo. Pra finalizar, eu vou colocar essa miçanga aqui. E a gente vai dar agora um nó, um último nó aqui pra firmar bem e as miçangas não caírem. gente, olha como ficou lindo. Agora a gente só tem que cortar, não muito rente, né? Nunca corta tão rente, senão não vai dar certo. E agora a gente só vai selar e já tá finalizado. ó. Sela, sela. Aí junta. Aqui, ó. E, gente, tá pronto. Olha como ficou o restato final, gente. Ficou lindo demais. Olha isso. Essa cordinha ficou muito linda. Olha as miçangas. Ficou maravilhoso. Eu amei muito, muito mesmo. O que vocês acharam, gente? Deixa aqui nos comentários. Eu amei muito. E, gente, você pode personalizar, fazer do jeitinho que você quiser. Você pode escrever seu nome tanto aqui, né? Em vez dos emojis, colocar o seu nome. Ou aqui na cordinha também. Um apelido, nome. Dá pra fazer muita coisa legal. E vai também tá vendendo lá na minha lojinha, que eu vou deixar aqui na descrição, como eu já tinha falado pra vocês, gente. Então, espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Eu amei demais. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo. E também deixar o seu like se você gostou dessa novidade. Beijão pra todos vocês e tchau. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!